Olá a todos, a proposta desse vídeo é ensinar o básico do básico do sistema de navegação e operar o waypoint no F16. Então, vamos lá. Então vamos lá, como é que funciona primeiro para mexer nos waypoints do F16? Para isso você tem que vir nesse painel do HSD. Se você tiver qualquer outro painel do F16, é só você procurar pela opção HSD, clicar e aqui você está. Você vê até uma distância de 60 milhas, né? Você pode aumentar essa distância clicando nesse botão, assim que você pode apertar para baixo e você vai vendo mais perto. Então para a gente ver os waypoints que estão na nossa frente, vamos deixar aqui em 120. E você pode ciclar entre os waypoints apertando essa setinha para cima e para baixo do UFC. Então apertando para cima, foi para o waypoint 2. Apertando mais uma vez para cima, foi no waypoint 3. Você pode ver mudando ali no painel do HSD. Certo? Como é que isso é no HUD? Então vamos voltar para o waypoint 1. O nosso waypoint 1 é este diamante aqui. Então vamos alinhar ali para ele. Estamos voando na direção do waypoint 1. Vamos para o waypoint 2, que é essa segunda bolinha, para selecionar ele, deixar ele preenchido com essa cruz. Botão aqui para cima. Waypoint 2 selecionado. A bolinha com o X, o diamante com o X, quer dizer que ele está para fora do nosso campo de visão do HUD. Então vamos virar aqui para a esquerda. Essa outra bolinha com a setinha indica a direção que a gente tem que virar o bico do avião para chegar no waypoint. Ali está ele, o waypoint. E a mesma coisa se nós quisermos vir agora para o waypoint 3. Essa setinha aqui desse botão para cima. Vamos para o waypoint 3. Vamos seguir agora onde é que esteja esse diamante que agora está para a direita. Assim como a gente também vê aqui no radar que o waypoint está para a nossa direita. Ali está ele. Estamos voando agora na direção do waypoint 3. Beleza. E agora? Vamos adicionar um waypoint novo? Então, para isso, aqui no painel UFC, você clica no botão 4 de steer point, ponto de virada. Aqui o menuzinho do DDI mudou. Ele está mudando agora o waypoint. Está mostrando para a gente o waypoint 3 e as coordenadas. Latitude, longitude e elevação. Vamos agora colocar um waypoint novo na represa de tab K. Então, para isso, a gente sobe agora para o waypoint 4, que não existe. O waypoint 4, aqui está, está zerado tudo. Então, a gente vai colocar as coordenadas. As coordenadas estão aqui. Novo waypoint de interesse. Represa de tab K. Localização, altitude. Aí, temos aqui duas informações. Latitude e longitude. E latitude e longitude decimal. Repara que aqui são três pares de norte e três pares de leste. E no sistema de longitude decimal, é um total de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete números para o norte e sete para o leste. Que é diferente do latitude e longitude. Para o F-16, a gente sempre usa as informações de latitude e longitude decimal. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso depois que eu ensinar como colocar o waypoint. Então, vamos anotar essas informações. Altitude, latitude, longitude e decimal. Ou decorar, se for bom de memória. E vamos colocar na nossa informação no sistema do avião. Então, agora a gente vai entrar com as informações aqui no sistema. Então, lembrando, a gente já está no menu 4. Streetpoint, waypoint 4. Ainda não foi colocado. E a gente vai navegar nessas informações do DDI. Clicando nesse pininho para cima e para baixo. Então, a gente pode descer as informações e subir aqui. Então, vamos deixar aqui em latitude. Primeiro, eu tenho que apertar o botão 2 com a letra Norte. E vamos entrar com a latitude decimal. Que é 35, 51, 379. Eu aperto o botão Enter. Entrar com o dado. Depois, a gente vem e entra em longitude. Só que tem uma pegada no F16. Está vendo que para leste são três números? Zero, zero, zero. Só que a gente tem a informação que é 38. Então, a gente tem que primeiro colocar a letra Leste. E, e a gente agora tem que colocar o zero antes do 38. Então, zero, 30, 8, 33, 5, 2, 9. Entra. E, por fim, a altitude em que o waypoint pode se encontrar. Aqui, no caso, eu vou colocar no chão. A represa está a uma altitude de 965 pés. Então, a gente clica aqui. 965 pés. Entra. Daí, inclusive, até apareceu aqui o waypoint para trás da gente. Vamos fazer a curva. Indo em direção ao diamante no HUD. Chegando lá. Já estamos vendo um lago gigante. Cadê a represa? Cadê a represa? Ah, não é esse lago aqui que está a represa. A represa está lá para frente. Mas eu também consigo ver outro lago. Está vendo que o diamante antes que estava no céu, agora ele está na terra. Porque a gente colocou a altitude do waypoint no chão. E... É isso. Acabou. Já sabe como colocar informações de waypoints no F16. Agora, vamos tratar rapidinho sobre a questão de latitude, longitude, longitude e decimal. Pausar o jogo. Entrar no sistema F10 para você ver o mapa. Às vezes, vai depender de você ter que colocar ou buscar manualmente no mapa do jogo o alvo, né? Ah, vai aparecer às vezes uma bolinha laranja e você quer colocar o waypoint para aquela bolinha laranja. Então, vamos dizer assim que o novo alvo vai se encontrar aqui nessa cidade. Então, a gente aproxima o máximo aqui. A cidade. E você pode ver a informação no canto superior esquerdo do mapa. Ele está no sistema de latitude e longitude. Caso você queira procurar essa mesma informação desse cruzamento latitude, longitude e decimal. Você pressiona Alt esquerdo do teclado Y. Uma vez. Duas vezes. Entrou no sistema decimal. Como você pode ver ali do canto esquerdo da tela. Daí você anota esses números. Latitude e longitude. E Altitude. A gente coloca no F16. Se você for voltar no sistema de latitude e longitude sem seu decimal. Ele é um número um pouco diferente. Isso pode dar uma certa imprecisão para quando você for colocar o waypoint. Principalmente se depender de achar um alvo pelo waypoint. É isso que eu tinha que falar. Espero que tenham gostado desse vídeo. E isso aí. Vamos voar.